É deveras importante a presença de todos nesse evento? Pois cada um de vocês, ao ouvirem o que for postado aqui hoje, talvez, Dona Fante, reflitam, mas sobre fatos importantes de nossas vidas. O autor do livro que usarei nesse ato é um nobre e grande jurista italiano que foi um criminologista e político-socialista. É considerado um dos fundadores da Escola Italiana de Criminologia Positivista, Henrico Ferri. O texto a ser apresentado é uma dissertação e caracteriza-se pela função persuasiva. No capítulo Amor e Morte, no livro Discursos e Defesas Penais, Henrico Ferri descreve a defesa de Carlos Semfuegos. Carlos era amante, como dizia nos dias de hoje, um vigante da condessa Hamilton. Todavia, a condessa era uma mulher, vamos dizer assim, no século XXI, decidida e marrenta. Ela morava na Inglaterra, na cidade de Liverpool, e decidiu que a partir de então iria morar em Roma, e Carlos, imensuravelmente apaixonado, foi atrás de sua amada. Mas, para desprazer, não teve boas notícias. Ela morava em uma pensão, na cidade de Roma, e Carlos descobriu onde modificava essa pensão, e foi até ela. E fez algumas propostas indecentes, convidando ela para fugir com ele, por exemplo. Mas chegou tarde, na verdade, ela já estava namorando com o general americano, que, nesse caso, a farda pesou bastante. Carlos ficou reputadíssimo, e como um bom Gaudeli, como dizia o Legiano, sempre com sua peixeira na cinta, acabou por assassinar a condessa Hamilton. Feito isso, foi a julgamento pelo Tribunal Criminal de Conta. Aí, partimos, então, a defesa de Henrico Ferri. O aspecto dos fatos é incontestável. Estamos perante um caso de homicídio, seguido de suicídio frustrado. Em seguida, ao complexo do amor, depois da febre e do frenese que produzem, no momento fugitivo da colúrpia, o esquecimento da dor que atormenta o destino inelutável. Não é um homicídio aqui, por vingança, ainda menos por omissão-visão ou brutal novadez, é o fato sangrento do amor, pois que o amor e a morte, como dizia Timpão Leopardi, foram gerados juntos. Amor e morte nasceram irmãos, e mais que amor e morte, nasceram irmãos. O amor e o crime. Amor e crime, porque o crime é a berra santa vontade humana, que desce a ofender os direitos de outro e sem causa justa, levada por uma questão de cegueira moral, como quando se mata simplesmente para derrubar a vítima ou por regresso à selvagem guia e à brutalidade primitiva. Quando se mata por vingança, quando se pratica um crime no autor da emoção ou por vingança, quando não se pratica o crime com raiva, com omissão, com paixão ou com emoção. Que sem essa derração poderia, talvez sem dúvida, ser circundada por uma auréola de simpatia e até de admiração como o sentimento de amor e como o sentimento de honro. Perdão. Que são, em si mesmo, chamas puras da vida humana e podem, todavia, no delírio da febre, dirigir a mão que bate, que incendeia e que, por fim, mata. Amor e crime nasceram gêmeos, inseparáveis, como o corpo da sombra. Quem aprecia recordações literárias sabe que nossos poetas latinos, tão profundas na descrição dos sentimentos dos homens, na análise magnífica da personalidade humana, diziam que o ódio é o zinho do amor, que é o caso de propécio. E a sabedoria, meus caros, destilada por séculos nos provérbios populares, que diz que não há pior inimiga que a antiga namorada. Não é verdade? E ainda que o vinagre do vinho doce é o mais forte, porque esses sentimentos de honro e de amor, com os limites de uma vida normal, são expressões de fermento sadio e fecundo da existência humana. Quando chegam ao excesso, ao delírio, escandam na torpeza e na ferocidade, e, por fim, novamente, no assassinato. Quem gosta de coisas literárias conhece, obviamente, os amores de Alfredo e Muzé, como George Sander, e devem recordar, como eles, partilhados entre amor e aversão, que arrastaram uma existência por vezes trágica e sempre egoísta. Por isso, o poeta exclamava, referindo-se à mulher amada, não posso viver contigo, mas nem sentir. Em que sinta prazer em recordar coisas históricas, sabe que entre os reis da Inglaterra houve um que foi o exemplo mais impressionante dessa fraternidade entre o amor e o crime. Henrique VIII, da Inglaterra, um rei extraordinário sobre esse ponto de vista, que teve seis mulheres, e olha que naquela época nem tinha um WhatsApp. Uma após a outra, por isso não poderia casar-se com todas, afasta a lei. Ter as seis ao mesmo tempo, obviamente, era proibido. E, portanto, fez na obscuridade. Veja bem, naquela época, a gente já disse que a corrupção, ou seja, um rei, já fazia, descumpria a lei. Então, hoje, isso não é à toa, não é verdade? E a história afirma, que se casou com todos, afasta a lei. Bom, pois Henrique VIII, que foi cognominado o defensor da fé, pelo pontífice romano, quando se opôs à reforma protestante de Martinho Guterro, mas que depois se tornou o chefe do sismo angelicano. Por que queria se vingar do Papa, que não quis conceder o divórcio da primeira mulher? Casou-se com seis mulheres. Seis mulheres, faz, Henrique, é isso mesmo. Mandando para isso, aí vem o pior, né? Mandando para isso decapitar duas. A primeira e a quinta. Ana de Polena e Catarina Rouvante. E eu não sei, meus caros, qual será o fato mais misterioso de um humano. Se é de um homem fazer decapitar duas vezes a companheira de sua vida ou o fato dessas mulheres se prestarem a casar com um homem que já deram um exemplo pouco animador. Mas isso se confirma que o amor anda ganado. Ou, como diz, realmente o amor é certo. É a mais humana das paixões, mas é a mais terrível também. O amor tem uma escala infinita de graus e colorações, desde o ritmo tranquilo de Tadeu de Veneranda e José de Gil, que descreveu maravilhosamente até a loucura de Hotel, de Shakespeare esculpiu, na consciência da humanidade civilizada. Por forma inesquecível. E Hotel suicida-se, subitamente, depois de ter beijado e matado desse dêmona adormecida. Por conseguinte, a tragédia, a corrida na pensão de Hansen, é um episódio de amor e crime. É um homicídio de amor, um suicídio do amante, em que não sabe qual será o mais desaventurado, se aquela a quem a morte o fulminou, ou aquele a quem a morte não quis e espera agora o julgamento de seus pares. Meus caros, podemos ver aqui que muitas vezes o excesso ainda de algo que gostamos pode ser muito perigoso. citado nesse discurso, o amor sendo mais belo e mais perigoso de todos os sentimentos? Olha, esse divisor de águas nos faz pensar se às vezes estamos sendo equilibrados ou, nada obstante, cegos, muitas vezes, em nossos sentimentos. Como diz o ditado, morra de amores, mas não mate por ele. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.